Hoje eu vim compartilhar com vocês uma dúvida que muitos pais trazem na primeira consulta do bebê. É em relação a vitaminas. Que vitaminas o bebê tem necessidade de suplementar? Então vamos lá. O bebê que nasceu a termo, ou seja, 37 semanas, a indicação é vitamina D a partir de 7 dias de vida até 2 anos. Então a dose é independente do peso do bebê. Começa com 7 dias na dose de 400 unidades e essa dose segue até 1 ano. A partir de 1 ano essa dose é aumentada até os 2 na dose de 600 unidades. A outra suplementação necessária, recomendada é o ferro. Alguns bebês, os prematuros ou os de termo que nasceram com peso baixo, eles tem que complementar a partir de 30 dias de vida. Então a gente começa o ferro. Os bebês, digamos assim, de termo, nasceram de tempo certo, a partir de 37 semanas, mas que teve algum fator de risco, que isso vai ser avaliado pelo seu pediatra, então deve começar aos 3 meses de idade o ferro profilático, ou seja, preventivo de anemia. E já para os bebês de tempo certo, que nasceram com um peso bom, sem fatores de risco, então a gente começa aos 6 meses, junto com a introdução alimentar. Os bebês prematuros, além da vitamina D e do ferro, também tem necessidade de a gente suplementar a vitamina A, o zinco e a vitamina C. Por isso, geralmente, a gente lança a mão de um polivitamínico para os prematuros. O bebê de tempo certo, seja o bebê que só mama, seja o bebê que também usa fórmula ou só usa fórmula, o bebê deve tomar a vitamina D e o ferro. O polivitamínico a gente deixa para os prematuros, tá bom? Você tem alguma dúvida em relação a essa questão das vitaminas? Pode deixar aqui nos comentários. Tchau, tchau.